Se pode dizer que esses votos, eles não podem mais ser modificados após a proclamação do resultado. Ok, doutora, vamos dar de assunto, vamos para o juridiquês? Vamos lá. Vamos lá. Olha, doutora, hoje a gente deu uma colher de chá. Aparentemente, parece ser bem fácil a resposta à pergunta. Você sabe o que significa sentença de pronúncia? A expressão foi usada em plenário pelo ministro do STF, Marco Aurélio. Acompanhe. Não podia o Superior Tribunal de Justiça, na via do habeas corpus, só pesar a prova e chegar a uma conclusão que somente o juiz-presidente poderia chegar ao prolatar a sentença de pronúncia ou de impronúncia. Tenho a mínima ideia. Não, não tenho a menor ideia. Sentença de pronúncia? Não tenho a menor ideia, realmente. Deve ser a coisa da justiça. Não, não tenho ideia nenhuma. É uma sentença e alguma coisa, mas só que agora eu não me lembro. Doutora, já vieram palavras mais difíceis aqui, né? É verdade. Realmente é uma sentença, mas é uma sentença diferente, porque ela só acontece no procedimento do tribunal do júri. Toda vez que se tem uma sentença de pronúncia, significa dizer que uma determinada pessoa que está sendo acusada de ter praticado um crime doloso contra a vida, será efetivamente julgada por um conselho de sentença, ou seja, por sete pessoas do povo que irão dizer efetivamente se ela é culpada ou inocente em relação àquela acusação. Doutora Gisele, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Mais um rápido intervalo e na volta você vai ver.